Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden 2 Agora estamos fazendo uma missão muito emocionante Como você pode ver é um jogo extremamente ativo Agora está limpando o óleo do chão Como um bom prisioneiro É exatamente isso Só que a gente vai ser tão bom prisioneiro Que o pessoal vai contratar a gente Isso é louco, não é não? Isso foi um spoiler Uma coisa que aconteceu lá pra frente Eu acho que isso não é uma coisa que deveria ser feita em vídeos assim Mas acabei fazendo, desculpa Enfim Tenho que limpar Temos que Pra ser prisioneiro e dormir nos caixotes Sério mano De verdade Eu tive a chance de fugir Pior que eu tive Eu estava com um cachorro e uma criança Nossa mano Caceta Dava pra fugir Tranquilão Pô Eu acho que já limpei tudo em Eu não sei que tenha coisa aqui dentro Será que tem coisa aqui dentro? Tem não Pô então tá tudo limpão Qual é? Uau O chão está lindo Você tem talento É O meu talento Essa foi uma boa Você é uma criança engraçada Eu gosto de você Eu gosto de você Ok O trabalho de hoje está acabado Bem sobre essa Essa parada aí Joga essa porra fora Vamos lá Vamos tomar um lanche Bom trabalho Vocês devem estar bem cansados Você é uma criança interessante Ei Parece que alguém está Invadindo aqui E o que? Naruto Se você está aqui Me responda Eu estou aqui Joey Naruto Ah graças a Deus Eu vou te libertar daqui Tipo Você está bem? Estou tão Aliviado Vamos meter o pé daqui Antes que Os soldados Apareçam Ok né Fazer o que? Eu prefiro Eita Fudeu Ok Isso já está longe demais Se entreguem Antes que você deixe os adultos Irritados Bem Nós estamos Em menor número Eu entendo Agora Você Pode começar Por me contar Quem é você? Agora eu vou contar tudo pra ele Ok Nós vamos começar com o seu nome Sasuke Sasuke Uchiha Sasuke Ok Desde que você Veio resgatar o Naruto Eu posso Presumir que você É também Um Highlander Highlander são pessoas de Highland Sabe? Terra alta Isso ai Eu vejo Você é o outro Que nós perdemos No Rio Agora que você Mencionou Eu nunca Eu nem ouvi Como você Conseguiu Se Se livrar dessa parada Você Estava morrendo né Bem Isso Naruto Disse alguma coisa Sobre um ataque surpresa Do estado Pela Pelo exército Do estado Que Não tinha se movido Desde que o Tratado de paz Foi assinado Então Que caralho Já aconteceu A verdade É Caceta mano Ah Isso não soa bem Luca Bright Eu ouvi Eu ouvi desse cara De qualquer maneira É Vocês estavam Vocês estavam planejando O que você está planejando fazer Depois que o Naruto Fosse Resgatado Depois que eu Resgatasse o Naruto Eu estava planejando E voltar Para Kiaro Com ele Então Você ainda está planejando Escapar? Sim Coisa péssima Para se dizer Para o cara que está Te mantendo Prisioneiro Ah Bem Você Pode ficar Na cela Por um tempo Mas vamos Dar a você Comida E um lugar Para dormir Foi mal Eu não pude salvar você Depois disso Eu acordei Em um vilarejo Chamado Toto Eu fui achado Por uma garotinha Que me trouxe Para a casa dela E eles curaram Meus ferimentos Eu ouvi um Houve um rumor Houve um rumor De que um novinho Estava sendo Prisioneiro Aqui Então eu vim salvar você Foi mal Foi mal Foi mal Eu sei que a Comida Não é tão boa Mas É Tenta comer tudo Naruto Eu não Eu não te culpo Por tentar escapar Mas por favor Não faça isso de novo O chefe Vai Vai deixar você Meter o pé Logo logo Calma ai Eu posso Ter uma colher? Uma colher? Para a sopa? Você É um nobre né? É Espere um minuto Eu vou pegar uma Achei que ia tentar fugir Do nada Foda-se Naruto Você 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 quer minhas cenouras? Uau que diálogo Já está na hora Naruto Deixa eu ver O que você está carregando Você está tentando escapar? Claro Você não vai Você não Não esperaria que eu Não fosse tentar fugir O mais rápido possível? Hum Deixe-me ver É Uma pedra Uma Toalha Cheia de óleo Uma corda Excelente Isso vai fazer o trabalho Mas primeiro Nós temos que sair daqui Só vou dobrar essa colher Assim Tuk 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 Tchim É isso aí Está aberta Eles não vão pegar a gente dessa vez É o que veremos Ah Estou tão cansado disso A porta está trancada Me dê É O pano e a pedra Eu vou acender isso Hã Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Ah Fogo Ok Vamos lá Naruto Naruto Deve ter alguma maneira Para fugir Eu tenho uma corda né? Eu sou idiota Naruto Me dê aquela corda Ok Ok Bom Eu vou primeiro Eu vou segundo Fugimos Naruto Bruto É Pela noite Na noite do ataque Quando eu pensei Sobre o Capitão Round E o homem Que ele estava conversando Eles devem ser Pode ser perigosos em Kiaro Mas mesmo assim Nós Eu Eu quero voltar Sua irmã Nanami Está esperando por você lá Ela Está Provavelmente Preocupada com você Vamos voltar para Kiaro É É É onde eu cresci É Não dá para esquecer isso Tão fácil Estamos de novo no mapa Uau Vamos nessa cidade Eita Porra Demorou tudo isso Para eles fazerem as paradas? Ok Para nossa próxima performance Hum Deixa eu ver Ok Você aí É você Nani Hum 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 Ok Você tem a altura certa E você é gatinho também Vem cá Corre Corre Ei Ei Naruto Levando meu boy assim Levando meu boy assim Quem você acha que é? A Rinata? Ai ai Todo mundo Nosso evento principal Hum Ela é ela É Aqui está ela A nossa Arremessadora de facas É a nossa Experte em arremessar facas Quer dizer Ei É Não é como eu disse para você me falar Ah Ah Então aqui A bela e famosa Arremessadora de facas Ei 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 E prenda seus olhos Em sua magnifica 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 Dá errado essa palavra Magnifica 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 Cara e forma Por favor Não se mexe Ela não está mandando muito bem ultimamente Mas não se preocupe muito Nós temos bom remédio Caceta mano Isso não é uma coisa boa de se falar para alguém que você vai jogar uma faca na cara Aqui vamos nós Don't move Don't move Uh Agora outras frutas Don't move Mano eu vou envolver porra nenhuma Bananas agora Não vou me envolver Eu confio nela Caceta É uma laranja Não vou me envolver Eu confio nela É só isso né Ou tem mais coisa É só isso né É Bom trabalho É Todos aplaudem Todos aplaudam Ei Você ajuda também Nani Hã? Que? Obrigado por ajudar gente Nós somos Viajantes Performáticos Eu sou o Rina Eu sou Ele Nós somos irmãs E esse é nosso irmãozão Bolgan Eu sou o Joey Esse é meu amigo Naruto Nós estamos Nosso caminho para a cidade de Kikiaro Em Highland Ei Nós também Nós fomos em todos os vilarejos por aqui É É tempo de ir em algum lugar novo O único problema É Eu disse a você que é ser de boa Não se preocupe sobre o Monstro da Nevoa Do Zabuza Momote Afinal de tudo Eu estou aqui O Monstro da Nevoa Zabuza Momote É Para entrar em Highland Você precisa passar É Pela Passagem do Norte Engolido Sei lá Mas Existem rumores De que Um Horrível Monstro da Nevoa Zabuza Momote Mora lá Se vocês estão Indo para Highland Também É Nós podemos ir juntos É Sem problema E você Naruto De boa É um prazer viajar Com uma garota tão linda Você É Tão cheio de lábia Ok Obrigado Naruto e Joey Bogan está feliz Ele e Joey Juntou-se a festa Rina Se juntou a festa Bogan Se juntou a festa Eu vou Eu vou Mudar assim Cara Eu vou botar o Bogan no meio Aí ele Não Aí ele Atrás Tá ela assim Que as duas atacam a distância Então né Só que eu quero perceber uma coisa Faz muito tempo que eu não entro no combate E tipo Caceta mano É um JRPG Como é que é um JRPG sem combate Então Eu ia finalizar esse vídeo agora Mas eu vou Ah é uma coisa muito legal Ó Se eu usar O Knight com ele Ele tem esse ataque aqui Se eu usar Não O Knight Com eles Ele também tem um ataque Deles três Sabe Isso é muito maneiro O que é um JRPG É um JRPG É um JRPG É nóis É nóis O que é um JRPG É um JRPG É um JRPG